Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme Um dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele Adoro esse sorriso bobo e a sua cara de assustada Enrosca o meu pescoço, não queira mais pensar em nada Posso ter ouvido em minha boca que eu te boto tonta Desliza a sua mão no meu cabelo e aperta minha nuca Adoro esse sorriso bobo e a sua cara de assustada Enrosca o meu pescoço, não queira mais pensar em nada Pensar em nada Enrosca o meu pescoço, não queira mais pensar em nada Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme E o dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele Adoro esse sorriso bobo e a sua cara de assustada Enrosca o meu pescoço, não queira mais pensar em nada Corta o seu ouvido em minha boca que eu te boto tonta Desliza a sua mão no meu cabelo e aperta minha nuca Adoro esse sorriso bobo e a sua cara de assustada Enrosca o meu pescoço, não queira mais pensar em nada Pensar em nada Enrosca o meu pescoço, não queira mais pensar em nada